O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho, filho da casa extra, vem pra mim. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho. O seu fundo, sangue, esse é o seu machinho.